Eu me encontro no município de Aratuípe, completando 126 anos de emancipação política e administrativa. Prefeito Sinho, qual o grande presente para essa população nesses cinco meses de governo e hoje é aniversário da cidade? Que bom, né? Que é o aniversário da cidade. Aratuípe completa 126 anos de existência, 126 anos de emancipação política, na verdade. E nós começamos desde ontem, com a programação cultural no dia 8, que antecedia hoje o dia 9, dia da cidade. A gente começou com um desfile cívico na escola, as professoras, diretores e alunos participando pela cidade de uma caminhada, onde demonstrava por ala a cultura do nosso município, a área da capoeira, a área do bumba meu boi, a área do índio, enfim. Diversas áreas que pudessem mostrar, tanto os alunos que estavam participando, como todo o público que frequentou esse desfile, a cultura que Aratuípe tem, o que realmente nós temos em Aratuípe de importante. E é muita coisa, viu? O prefeito, na sua fala, também assinou ali dois atos importantes para obras no município. Me fale a respeito dessas duas obras. É verdade. Ontem nós tivemos a inauguração, na verdade, de uma praça muito importante. Uma praça que vem sendo pedida há muito tempo, em um bairro, uma comunidade carente, um bairro de pessoas trabalhadoras, honestas, direitas, homens e mulheres de bem. E pediam essa praça. Nós fizemos uma praça e inauguramos ontem, às 19h, uma praça realmente que veio com academia de saúde, com dois quiosques para as atividades esportivas, educacionais, bancos, áreas de assento para o pessoal de terceira idade. Enfim, equipamentos realmente que vêm a somar muito, tanto para a saúde como para o lazer da comunidade. E assinamos, como você bem frisou aí, duas ordens de serviço. Uma pra compra de equipamentos, na monta de 100 mil reais, que nós vamos estruturar e complementar as unidades de saúde da família. Nós temos hoje, nós somos atendidos por quatro unidades de saúde, tanto Aratuí, Marais de Pinho, como a Zona Rural. E todas elas vão sendo contempladas com a compra de equipamentos que, graças a Deus, já estão creditados em conta corrente. E a outra obra foi dois sistemas de abastecimento de água. Ontem entregamos um, um sistema de abastecimento de água, uma comunidade do Mudururu, e agora para as duas comunidades. Uma para as duas barras e a outra para os três bicos, que já estaremos iniciando com fé em Deus. Na segunda-feira já estamos com recursos também disponibilizados, com todos os equipamentos, para poder apresentar, trabalhar, construir e entregar isso para a comunidade da nossa Zona Rural. Os deputados estiveram aqui presentes. O deputado Antônio Brito, representado pelo seu assessor. E também esteve presente o Idélcio Meirelles, que é deputado estadual. Como é que está a relação com esses deputados? Os deputados têm ajudado o município de Aratuí, sim? Perfeitamente. Desde o passado, a gente, quando não estava gestor, porque nós somos o terceiro mandato, tinha feito a reeleção. Depois, nesse período, tanto nesse período para cá, que a gente está tendo uma relação muito boa. E eles estão, dentro da possibilidade, nos ajudando, ajudando o nosso município. E nós, hoje, apresentamos vários pleitos para ele, como a estrada do distrito de Maragos de Pinho. Nós temos seis quilômetros, o maior centro cerâmico da América Latina, onde nós temos que fazer uma recuperação. Porque é uma ligação da BA001, uma ligação aqui da BA do nosso estado. Então, uma rodovia, uma área, uma estrada estadual, que eu já pedi, tanto para o estadual como para o federal, que façam trabalho. E eles já estão fazendo. Mas não temos o que queixar dos dois deputados, não. Eles vêm trabalhando dentro da sua possibilidade. Agora, cobramos muito. Cobramos muito porque a comunidade nos cobra. Os vereadores, com seus poderes de fiscalização e independência, cobram também, por conta da comunidade, que eles representam o povo. E a gente tem cobrado a eles. E continuaremos cobrando. Porque o interesse nosso é o interesse público. E que as coisas em Aratuípe funcionem e voltem a funcionar com normalidade. Três vezes, prefeito. Primeira vez, as pessoas costumam dizer que é sorte. A segunda vez, coincidência. A terceira vez, competência. O que muda desse terceiro mandato para os mandatos anteriores? Qual o aprendizado para ser prefeito três vezes, realmente, é porque o prefeito tem serviços prestados ao município. Me fale um pouquinho dessa diferença desse terceiro mandato para os outros mandatos. Quanto à motivação, eu posso garantir que é maior ainda. É como se estivesse realmente iniciando um primeiro mandato, com muita vontade, com muita dedicação. Na verdade, a gente pode dizer que não é competência somente, não. Não é isso, não. Realmente, é a formação de uma boa equipe. É uma equipe responsável. É uma equipe íntegra. Que realmente tenha uma determinação. Que faça os investimentos periódicos, os investimentos corretos para o município. Então, isso é acumulado. Então, realmente, é graças. É realmente todo o poder constituído de Deus. E a gente ora bastante. A gente ora pedindo, realmente, não engrandecimento. A gente pede que, realmente, seja dado para a gente sabedoria, para que a gente possa ter paciência, para que a gente tenha bom senso, discernimento, nos momentos da tomada de decisão. Então, eu me sinto. É um motivo só de orgulho e de humildade, cada vez mais, saber que a comunidade nos colocou com a intenção, tão somente, de nos ver trabalhando. E ela confia. E trabalharemos mais forte ainda, para que ela continue confiando. Confiando. E só poderei mostrar, realmente, todo esse retorno para eles com o trabalho. E isso faremos, como já estamos iniciando a fazer, apresentando todo esse trabalho, essas obras realizadas, festejando os dias que devem ser festejados, mas com muita responsabilidade. De forma que o país, em crise, com dificuldade financeira, a gente tem que ter um pé no chão, com muita segurança, determinação e autoridade. Autoridade no momento que a gente tem que dizer sim, no momento que tem não, que tem que cortar gasto. Mas a gente tem que, realmente, trabalhar com muita responsabilidade, atendendo o interesse público. Viva Aratuípe, graças a Deus, 126 anos de orgulho, 126 anos de realizações. E aqui eu quero fazer o agradecimento e parabenizar a todos os prefeitos, sem exceção, que passaram por essa terra. Todos aqueles que foram onde eles estão. Tenho certeza que todos eles entraram com muito boa vontade e cada ele moveram pedras e construíram, construíram não somente obra, mas construíram também pessoas, engrandeceram. E nós iremos continuar com muita responsabilidade. Portal InfoSage, novo como a cada notícia.